Música Após mobilizações da Força Sindical do Paraná e de outras centrais em audiências públicas no Estado, o reajuste do mínimo regional foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Paraná nesta segunda, dia 29. O novo piso, que varia entre R$ 663 e R$ 765, deve ser sancionado pelo governador Roberto Requião até a próxima quarta-feira, dia 31. Os valores passam a vigorar a partir do dia 1º de maio. O novo piso é 50% maior do que o mínimo nacional de R$ 510. Ele varia entre 9,5% e 21,5% sobre os atuais valores de R$ 605,52 a R$ 629,45. De acordo com o Diese, cerca de 437 mil trabalhadores com carteira assinada serão influenciados pelo novo mínimo regional. Este é o quinto ano consecutivo de reajuste. O mínimo regional foi criado em 2006 para atender os trabalhadores assalariados cujas categorias não possuem acordo ou convenção coletiva de trabalho. O mínimo regional foi criado em 2006 para atender os trabalhadores assalariados cujas categorias de R$ 629,50. E,, a, 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 a a, 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 a. A CIDADE NO BRASIL